o rei ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou o gêmeos estou trazendo mais um game play de ark survival evolved e talagada muito bem já começou tipo com olha galera estou trazendo mais um vídeo com velona sour é uma espécie que fala corre agora ocorrer aí né o que eu acho que vocês vão andar muito longe e nossa tem um dragão ali galera olha lá eita pega o tamanho disso maluco eu não sei o tamanho desse dragão velho olha aí do cuidado com o bicho maluco eita pega mano tô com medo dele mano é bom é tipo que é então toma é bom lá seu cachorro tá puxa tamanho disso mano mano top tá peiga mano olha o bicho voou olha aqui a galera caraca he开心 nosso mundo seu e o negócio tá ficando está aqui mano e olha de tanta de negócio aí velho Oi e eu queria ver e tem umas b Jessica aqui é E aí E aí olha o bicho vindo maluco vai cair cair a moleque doido é assim toma o que é o papo pegando ele não devemos subir aqui ver o que que nos aguarda aqui em cima estou ouvindo pisadas fortes acho que tem algum pescoço aqui em cima galera e então caiu o bicho é doido que bicho estranho que vai cair tem bala nele caraca velho o bicho vem acabando com tudo velho o oi 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 eita peguei se não cai não o bicho estranho é isso é que está ficando cada vez louco quando estamos a 2000 inscritos então não se inscreve no canal se for novo aí está caindo paraquedas aqui e tal se inscreve logo aí e arrebenta o dedo no like mano é muito importante seu like como ver que você está gostando do vídeo aqui para mim tá trazendo parte 2 e tal eita maluco tá eu também ou ao tatuando porque sentado o ano esse bicho mano eu gostei acabei só hs o e também a velho que louco também está muito estranho mano é esse bicho muito forte doido fora caça se disfarça a meta para esse vídeo é de 70 tá pegou quem tá me aguardando ali velho é de 70 likes galera então arrebenta de um like aí é muito forte velho então arrebenta de um like quero ver se vai bater 70 likes nesse vídeo quero ver mano eu sei que vai bater porque eu não sei se são muito foda vocês são muito top a gente não tiram não sei o que eu vou dar para vocês ouvirem também aí ó senti lá do outro lado tem os bichos lá ó quero que vocês até esse daqui é bom que a gente não consegue pegar né olá ah ela caiu minha senhora a rua o atirada de elite rapaz Eita, morreu ainda não? Eita, vem outro aqui! Toma! Cheguei! 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 Oh, nossa, ele tá preso! Bora ajudar ele! Será que a gente consegue ajudar ele aqui? Quebra esse de 60 ele! Nossa, coitadinha! Consegui, pode! Vou acertar ele, vai, corre! Eita, vem um bicho aqui, ó! Ah, é outro paraçado! Deixa eu deixar vocês de boa! Não vou bater em vocês! Vocês querem me bater? Por que eles estão me batendo, velho? É, vocês estão me batendo, não é verdade? Não, mas não vou bater vocês não! Vocês não merecem um relógio! Ai, deixa eu ir! Olha lá, doido! O bicho vem ali, ó! Vai entrar na frente e vai levar bala! Nossa, mano! Vai ter um coração assim aqui! Puta merda, velho! Vai entrar na frente e vai ter um coração assim! Deixa eu tentar! Vai entrar num zílio, hein! Vai entrar no zílio, ei! Ai, guerreira, vai entrar no zílio, né? muito forte não é lá e que está sendo mais um chá melhor o poder dele sabe gente a medir esses para fora também não queria matar ele mas eles vai brota só na hora errada velho e do céu agora vocês querem que eu faço mais live é se vocês querem que façam mais lá e você deixa nos comentários eu vou estar trazendo mais lá e para você chegar em mim morre ele morreu não doido sai para sal do meu lado assim eu acho que também atacar e de bala de metade louco galera o outro lá bem bobeira hahaha aí eu também o ponteiro e então Eita, ele ali, doido! Vou correr... Ah, agora bate agora! Vai, vacilão! Bate agora! Hum, não sei! Cadê o Tere? Vocês não deixam matar o Tere, velho! Tem muito fonteiro que eu quero matar! Caraca, cadê o Tere, maluco? Eita, o bichão lá doido! Deu as cabeças de novo lá! Como é que ele sente lá? Uou, bem na hora, velho! Esse estilo foi muito desprecisinho! Foi muito louco! Porra, ele tá muito deslargado, maluco! Eita, pegamos tudo largado com cobra! Meu Deus do céu, velho! Pera aí, socorro! Sai daqui, doido! Eita, olha isso aí, doido! Parecia uma cobra, mano! Só que com perna, sei lá! Que bagulho louco! Mais desse foi o vídeo, galera! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! E é nóis!